Bom, meu nome é Luiz Paulo, na intimidade as pessoas geralmente me chamam de Paulinho, então é possível que eu me refira a Paulinho aqui também. Eu sou de Belo Horizonte, então desde já já peço perdão pelo possível sotaque. Bom, eu vou fazer aqui um panorama bíblico e histórico da perseguição. Bom, para aqueles que não estão acostumados ou não estão familiarizados, o que é um panorama? Nós vamos simplesmente passar por cima de tudo aquilo que está na Bíblia a respeito da perseguição. E para ilustrar isso, eu tenho um amigo que é botânico e ele ganhou uma viagem para a Amazônia, só que ele pôde só sobrevoar. Então ele teve a perspectiva panorâmica da Amazônia. Ele falou, Paulinho, olha, eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, mas eu também fiquei muito chateado porque ele, como botânico, gostaria de descer, poder olhar árvore por árvore, folha por folha, poder fazer um estudo completo e bem minucioso. E do mesmo modo aqui, eu sei que todos vocês são ávidos pela palavra de Deus, de conhecer mais das coisas de Deus e quanto mais da história da igreja, mas nós vamos ter de passar um pouquinho rápido aqui. Mas não se preocupe, nós estamos no Stand 23, preparados para responder e conversar com você durante todo o tempo do evento. Então, meus irmãos, quando se fala de perseguição, geralmente o brasileiro comum pensa aquilo que aconteceu depois de Pentecostes. A gente pensa na igreja primitiva e na perseguição dali. E realmente houve perseguição naquela época, mas quando a gente olha a perspectiva bíblica de perseguição, as coisas acontecem um pouquinho mais cedo. A perseguição bíblica, ela começa no coração do homem. Quando Caim, através da inveja, decide perseguir seu irmão Abel a ponto de matá-lo, a perseguição já está ali. A perseguição, ela começa na rebeldia do homem contra Deus, a perseguição, ela começa vindo do pecado. Bom, avançando um pouco mais, algumas gerações adiante disso, nós temos a grande luta dos patriarcas para se estabelecer na terra da promessa. Não foi fácil, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, se estabelecer ali no meio dos seus povos vizinhos, que simplesmente não tinham aliança com Deus, não queriam ter aliança com o único verdadeiro Deus, e eles sofreram várias coisas. E, além do mais, como todos sabemos, houveram 400 anos de perseguição do povo de Israel dentro da terra do Egito, em que eles sofreram ali grandemente, até que Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, essa imagem aqui que eu gosto da abertura do Mar Vermelho, e de maneira miraculosa o Senhor intervém na salvação do seu povo, na preservação da promessa. Bom, depois desse período de sofrimentos e privações, nós temos aquele período da igreja, aquele período do Antigo Testamento que nós conhecemos como o período dos juízes, a partir de que as primeiras gerações pós-chegada na Terra Prometida, têm os seus encontros e confrontos ainda com as nações circunvizinhas, que, de novo, não tinham entendimento, não tinham aliança com Deus, e se metiam em várias brigas. E Deus levantava os juízes todas as vezes em que Israel se desvirtuava da sua aliança e era, por conta disso, perseguida. A perseguição ali era permitida por conta de Deus, porque o povo de Deus havia se desviado. Mas Deus sempre levantava um juiz, um guerreiro, um profeta, para salvar e redimir o seu povo. E lembrando ainda sobre a época dos juízes, nós temos Otiniel levantado contra o levante da Mesopotâmia, nós temos o juiz Sangar sobre os cananeus, nós temos Gideão sobre os midianitas, nós temos Sansão sobre os filisteus novamente. E as coisas não mudaram muito quando Israel entra numa perspectiva da monarquia. Deus continua usando os seus profetas, Deus continua usando os reis, as pessoas com quem ele tem um contato para a preservação do seu povo, necessariamente para a preservação do povo da promessa. Mas de maneira nenhuma podemos esquecer de Esther, uma mulher que foi usada estrategicamente para a não aniquilação do seu povo. Nós todos lembramos e conhecemos da história de que Deus usou Esther num ponto muito específico, numa nação estrangeira, para a salvação do seu povo. E uma curiosidade que eu acho bem interessante, que até hoje se comemora uma festa em relação a Esther, é a festa de Purim, P-U-R-I-M, em que se agradece a Deus, porque Deus interviu de uma maneira bem como nos bastidores, e Ele salvou o seu povo através de Esther. Não muito longe dali, em um período semelhante, nós temos a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Esdras e Neemias, libertadores que Deus coloca ali, porque eles viram o sofrimento do seu povo, que estava realmente sendo assediado pelas nações em volta. Quem se lembra daquele versículo em que os israelitas tinham que construir com uma mão e segurar as armas em outra, porque a qualquer momento o exército inimigo poderia chegar. Bom, e passando por todas essas épocas, nós também entramos na era dos profetas, e não somente isso, os profetas, eles não só lidam com a perseguição vinda de fora, por povos que, por algum motivo, não gostavam do Deus de Israel, queriam se aproveitar do Deus de Israel, mas esses profetas aqui também tiveram problemas internos, dentro do povo de Israel, onde havia uma certa aparência de paz. Então nós temos aí os profetas Jeremias e Isaías tendo que confrontar o próprio rei de Israel, o próprio templo, o próprio tabernáculo, que estava se desvirtuando da lei do Senhor. Eu gosto dessa imagem aqui, que realmente é o povo de Israel brigando com os profetas de Israel, porque um deles estava ainda perseverante na palavra do Senhor, perseverante naquilo que o Senhor nos entregou. Bom, então, quer seja um perigo de dentro ou de fora, ou quer seja Israel estando dominado por uma força exterior, ou dominado por uma força interior, que seria a própria idolatria, sempre foi necessário essa necessidade de perseverança em meio a essas tribulações. E como se esquecer de Daniel, que também é uma nação estrangeira, juntamente com seus amigos, decidiu permanecer fiel ao Senhor e à sua aliança, e por conta disso foi lançado numa fornalha. Como todos sabemos, Deus interviu de uma maneira miraculosa, e ele pôde ser salvo. Bom, ao fim do período dos profetas, nós já chegamos no conhecimento do maior homem que já existiu, dentre os nascidos de mulher, e ele nós encontramos em Lucas, capítulo 7, versículo 28, e este homem é ninguém mais, ninguém menos do que João Batista. O próprio Senhor Jesus fala dos que, entre nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. João Batista é este que é parente de Jesus, e sobre perseguição, isso nós entendemos, não é? Nós sabemos o quanto que Jesus foi perseguido. Ele foi perseguido antes mesmo de sequer nascer. Então, durante o seu tempo de nascimento, ele foi brutalmente perseguido por Herodes, e nós conhecemos toda a história bíblica de que Jesus, de fato, foi um homem de dores, foi um homem que não tinha honra em sua própria terra, foi um homem que teve que se refugiar mais de uma vez, mas, ainda assim, ele continuou. em João, capítulo 15, versículo 20, nós temos de que, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus coloca para os seus discípulos, de que aqueles que seguirem a Cristo, verdadeiramente, serão perseguidos. É uma situação do qual não se pode escapar, é o pré-requisito para seguir Jesus. De fato, você tem de carregar a sua cruz, de fato, você vai sofrer perseguição. Bom, vamos ver aqui se Jesus tinha razão naquilo que ele disse, sobre qual é o resultado daqueles que o seguiram. Bom, temos alguns aqui que foram decapitados, crucificados, esquartejados, enforcados, e traspassados por lanças, também, essa história de um pouquinho daqueles que foram os primeiros discípulos de Cristo. E a história da igreja não parou por aí, é a partir desse momento que várias pessoas já têm conhecimento da primeira igreja, do primeiro século, de ir seguindo a recomendação de Jesus, de aqueles que vão segui-lo, sofrerão assim como ele sofreu. E foi assim, durante os primeiros séculos da igreja, a perseguição aos cristãos virou uma coisa literalmente rotineira, não era de maneira nenhuma uma coisa incomum, vários cristãos serem mortos, terem os seus direitos negados, virarem até mesmo esporte, como nós podemos ver aqui, e isso é conhecimento da história da igreja. E assim temos atos, da mesma maneira em que a perseguição se intensifica, também o crescimento da igreja acontece, porque Deus vai suprindo e nutrindo o seu povo, e alimentando aqueles que vão sendo adicionados para a salvação. A bem da verdade, falando sobre o Novo Testamento, é um pouco complicado, eu diria até impossível, ler o Novo Testamento, sem a perspectiva de que o Novo Testamento é um livro escrito num contexto de perseguição, para uma igreja, em contexto de perseguição. Nós, no conforto da nossa casa, no conforto das nossas vidas, a gente lê com tanta calma, com tanta paciência, a palavra de Deus, e a gente não percebe que Paulo, Pedro, João, estão falando com igrejas que estão sofrendo constantes perigos, desde os judeus, até mesmo por Roma, da mesma maneira que os profetas estavam sofrendo, nas influências externas das nações que não comunhavam do mesmo Deus, e internamente pela própria nação que estava desviada do seu Senhor, nós temos aqui o povo do primeiro século, as pessoas que nós tão conhecemos no Novo Testamento, sofrendo tanto pelos judeus, como pelos gregos, como pelos romanos. E a situação não ficou tão simples assim, como nós bem sabemos pela história, no ano de 64 d.C., Nero bota fogo em Roma e ele culpa os cristãos por isso. A partir disso, começa uma grande campanha de perseguição por todo o império, aonde em algumas partes do império o cristianismo era mal visto, durante todo o império, no primeiro século, se tornou realmente quase impossível ter uma vida tranquila se você fosse cristão, se você de fato cresse em Jesus Cristo. e não muito diferente dali, no ano de 250 d.C., houve uma perseguição ainda maior àqueles que não prestavam culto e adoração aos deuses romanos. Então, havia uma fiscalização, havia um cuidado muito maior sobre quem estava, de fato, prestando devoção e culto a deuses romanos e os cristãos, que só têm um único e verdadeiro Deus, sofreram uma gigantesca perseguição. E as coisas ficaram mais complicadas ainda no ano de 303, em que nós temos o fechamento e a proibição completa do cristianismo, que é a perseguição dioclesiana. Só que, em 380, acontece algo muito singular, que, de fato, o Império Romano adota o cristianismo como a sua religião oficial. É o dito de, é o édito de Tessalônica, em que o Império realmente reconhece o cristianismo como a religião oficial do Império e aí nós temos um aparente período de paz. Bom, não ironicamente, o Império Romano, que tanto perseguiu o cristianismo, ele cai em 476. Então, anos e séculos, alguns séculos de perseguição aos cristãos, o cristianismo continua vivo, a pregação da fé continua pungente, mas o Império Romano havia acabado. E, depois, e dez séculos em diante, nós temos um aparente período de paz, em que a perseguição, ela se vê em dois parâmetros. A perseguição, ela não acontece mais dentro do Império, só que nos limites do Antigo Império, ainda haviam pessoas sendo enviadas para os campos missionários, para os povos bárbaros. Grande parte do mundo era romano, mas existia parte onde Roma acabava e começava aquilo que era os Impérios Bárbaros. E muitos missionários foram enviados para lá e muitos morreram, se deram como mártires para pregar a palavra do Senhor. Nós temos os godos, os visigodos, os ostragodos, tem até uma notícia de um historiador que eu gostaria de ler, o historiador da igreja Stephen Neal diz que a cada rebelião dos povos bárbaros era acompanhada pelo ressurgimento do paganismo e uma longa história de martírio e de massacre lança um brilho fúnebre ao processo pelo qual os saxões, os godos, os visigodos foram finalmente alcançados. Então, depois do período de Roma em que parece que se tem uma paz na Europa, as regiões mais longínquas da Europa ainda estavam tendo problemas porque aqueles povos simplesmente destruíam os cristãos rejeitavam a fé cristã. Bom, essa era uma das questões. A outra e que também é conhecida de nós hoje é a insurgência dos muçulmanos. Aqueles que seguiam a Maomé estavam realmente retomando a Península do Norte da África e o Oriente Médio. Foi um momento realmente muito complicado para os cristãos e, como via de regra, isso é uma influência que segue até mesmo para a gente. Caso você não saiba, nós temos muitas palavras hoje na nossa língua portuguesa que são vindas direto do árabe porque durante de seis a oito séculos Portugal e Espanha estavam no domínio dos muçulmanos e os muçulmanos não somente tomaram a Península Ibérica mas quase tomaram o coração da cristandade. Jerusalém, Cesareia, Cártago e em vários outros locais e como consequência da conquista dos muçulmanos foram séculos de escravidão sofrendo os cristãos sofriam como seres humanos de segunda categoria muitos tinham de pagar impostos para continuar habitando na cidade e sofriam realmente uma perseguição mais institucionalizada. Bom, é isso que nós temos esses dois parâmetros que nós temos desses dez séculos do ano 500 até 1500 a questão com os povos bárbaros e a insurgência dos muçulmanos. Mas aqui agora começa uma parte que é cara para todas nós que eu creio que todos nós conhecemos nós chegamos ao período da reforma protestante que é um período tão caro para a gente em que de fato nós temos muitas mudanças culturais nós temos muitas mudanças religiosas políticas e a perseguição ela novamente ela entra novamente dentro da igreja dentro de que muitos protestantes sofreram nas mãos do rei sofreram nas mãos dos dos católicos e sobre isso eu tenho uma matéria que eu gostaria de ler em que diz 40 anos após Lutero ter fixado suas 95 teses à porta da igreja de Wittenberg na Alemanha John Fox publicou o livro dos mártires uma das publicações mais influentes a aparecer na Inglaterra ao longo de um período de 200 anos na era elisabetana período entre 1500 e 1600 toda casa tinha a versão autorizada da bíblia e o exemplar da obra de Fox isso que eu acho interessante juntamente com a disponibilidade da palavra de Deus também estava correndo informações sobre os antigos mártires os mártires que nós temos hoje os reformadores que outrora fizeram a Europa que nós conhecemos hoje a igreja ela passa não só a ter um cuidado maior com a palavra de Deus mas cuidado maior com a sua história eu vou reenfatizar essa parte aqui na era elisabetana toda a casa tinha uma versão da bíblia e um exemplar da obra de Fox não porque Fox fosse um grande exímio escritor mas que ele de fato documentou a história daqueles que eram perseguidos por sua fé e isso de 1500 anos até aquela época Fox voltando aqui Fox documentou a vida dos que haviam sido perseguidos e morrido pela crença ao longo dos anos como percussores da reforma protestante Wycliffe Huss Jerônimo Tyndale John Hopper e muitos outros a popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte do preço que muitos cristãos esperavam pagar por sua fé naqueles tempos tumultuados na Inglaterra os cristãos puritanos tiveram de deixar o país no século XVII em busca de liberdade religiosa nas colônias americanas na França cerca de 10 mil protestantes franceses foram massacrados na terrível noite de São Bartolomeu e esse é um pouquinho que nós temos do período reforma e pós-reforma de que assim como os profetas tiveram de lidar com a perseguição interna e externa a igreja do primeiro século teve que lidar com a perseguição dos judeus e de Roma novamente a igreja protestante aqui tem que lidar com a perseguição desde a pregação aos locais mais longínquos porque na época de 1500 havia sido descoberta a Índia havia sido descoberta a China e isso mudou todo o parâmetro do pensamento na época antigamente se conhecia somente a Europa e todo mundo julgava bom o mundo todo é cristão e aí vem o período das grandes navegações e fala uau afinal de contas o mundo é um pouquinho maior daquilo que a gente esperava e nós temos juntamente com os reformadores grandes evangelistas grandes missionários tradutores que todos nós conhecemos são muito caros a história da igreja são documentados aqui pelo Knox pelo John Fox entre vários outros mas o que é interessante é que de fato muito foi feito pela evangelização e a igreja teve um conhecimento maior sobre aqueles que sofriam antes e aqueles que estão sofrendo agora bom depois disso nós temos aquilo que chamamos de era moderna afinal de contas aquilo que aconteceu na reforma protestante gerou as benesses dos dias atuais que nós temos hoje no século 20 nós temos uma nova ameaça a fé cristã ela não vem mais de um povo específico ela não vem mais de um império específico e ela diferente das outras épocas ela vem dos lugares onde um dia já foi o berço da fé a igreja ela tem um problema pelo menos falando a título de Europa com as ideologias o século 20 é marcado por duas grandes guerras a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial aonde simplesmente ideologias tinham como seu principal alvo o cristianismo eles proibiram a bíblia eles proibiam o livre a comunhão eles proibiram o acesso ao culto nós temos países hoje que ainda sofrem sobre esse mesmo julgo desde China Coreia do Norte Cuba dentre vários outros nós temos de certo modo a perda da Europa a Europa depois do pós-guerra se tornou infelizmente uma potência anticristã ainda mesmo hoje é difícil falar de Jesus na própria Alemanha que um dia foi o berço de tanta bênção para o mundo e esse é um problema moderno que nós temos hoje e temos perseguição tanto lá em um nível menos físico e mais institucional assim como foi falado ontem na plenária e como a perseguição realmente estatal aonde é proibido por lei portar uma bíblia aonde é proibido por lei conhecer alguma coisa que seja diferente da vontade do Estado do ditador ou da ideologia bom o século XX não está muito longe do nosso século não é? estamos no século XXI há cerca de 23 anos e poucas coisas mudaram de lá para cá entretanto eu gostaria de animá-los dizendo que nós vivemos em uma era muito peculiar existe a notícia de que hoje nós temos mais cristãos vivos do que nos últimos mil anos de cristãos ou seja se pegar todos os cristãos vivos dos últimos mil anos não bate o número de cristãos que nós temos hoje nós estamos voltando a época das pressões externas e externas dentro da igreja hoje nós estamos voltando a época da resistência ao próprio islamismo que voltou a ser uma tendência que voltou a ser um problema tal qual mil anos atrás e nós também devemos persistir contra todo tipo de ideologia as outras gerações do passado eles lidavam praticamente com um problema só Deus permite que a gente viva num lugar onde nós temos uma constante perseguição um constante crescimento de igrejas um constante embate de ideologias e eu nem estou mencionando a era da internet que chegou para tanto ajudar como deixar cada vez mais confuso esse período também irmãos eu trouxe esse rápido panorama e eu tenho uma reflexão que para mim é muito interessante estudando essa perspectiva da perseguição desde Abel até os dias de hoje aqui e uma coisa que me chama muita intenção é que a perseguição ela sempre existiu ela não começou em Atos ela não começou depois da segunda guerra mundial ela não começou que você agora que ficou sabendo talvez da perseguição cristã mas a perseguição ela existe por conta de uma coisa por conta da verdade nós cristãos nós sabemos quem é a verdade diferente de tudo que se ouve no mundo lá fora a verdade ela não é um conceito ela não é uma filosofia ela não é um esquema político ela não é um conjunto de ideias ela não é simplesmente uma ideia a verdade é uma pessoa e de Abel a Zacarias o que une os profetas Abel os patriarcas os cristãos do primeiro século os cristãos do século passado e os futuros cristãos que nesse momento estão padecendo é porque de fato eles encontraram a verdade a bem da verdade a verdade os encontrou e por conta da verdade ser uma pessoa o mundo quer perseguir porque o mundo quer controlar a verdade irmãos o mundo não pode tolerar a verdade porque a verdade é alguém e quando o mundo entende que não pode simplesmente ter a posse disso ele quer perseguir então o cristão é uma pessoa tanto no antigo quanto no novo testamento é uma pessoa que andou viveu falou e se aliançou com a verdade no novo testamento nós sabemos que a verdade se encarnou ela tem um nome Jesus Cristo de Nazaré não é simplesmente uma sombra como nós vimos no antigo testamento é uma pessoa mesmo isso é heresia para o judeu e a loucura para o grego mas de fato é Jesus Cristo em nós e no Barnabás nós conhecemos pessoas que abriram mão de tudo por conta de Jesus são esses irmãos que mantém a nossa fé até hoje que assim como no primeiro século até aqui de fato tem provado que a nossa fé não é vã assim como eu mostrei a imagem dos discípulos se fosse mentira o que que os discípulos teriam ganho se eles foram mortos apedrejados se eles morreram pobres a nossa fé seria bem esquisita se eles tiveram alguma espécie de ganho no Barnabás nós ouvimos notícias de pessoas que aparentemente só perdem perdem a pátria perdem a identidade perdem a comunhão com a cidade perdem a comunhão com a família só que você vê que essas pessoas não dão para trás porque a verdade eles encontrou de tal modo falava não eu quero conhecê-lo eu quero servi-lo e por ele eu dou a minha vida se eu não me engano foi um escritor da igreja que disse que o livro dos mártires é o registro daqueles daqueles que não apenas se contentaram em viver como Jesus mas sim padecer como Jesus também então irmãos nós somos muito no Barnabás nós somos muito contristados nós somos muito humilhados e ver como a nossa vida aqui é fácil de como nós temos vantagens e assim como nesse momento aqui nos reunirmos em um congresso alguns de cidades diferentes outros de estados diferentes para poder falar do mesmo Deus e poder trocar experiências e poder falar não olha foi assim que Jesus me transformou irmãos muitos dos nossos cristãos não tem sequer a capacidade de ter a Bíblia eu conheço um pastor no Egito que quando ele recebe uma Bíblia ele tem que rasgar a Bíblia fracioná-la e passar para o seu rebanho para alimentar espiritualmente o seu rebanho e ele mesmo fica sem nada porque ele já leu um pouquinho a mais e tem até um testemunho que o Tiago conta de que quando um pastor não foi esse necessariamente do Egito ele recebeu a Bíblia e ele falou olha isso daqui é mais importante do que o alimento porque o alimento você se faz dele ali e depois você fica com fome de novo agora quando você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia ler ela quando quiser o momento que você quiser e poder te falar desse Jesus de quem para quem você quiser é realmente uma perspectiva realmente bonita faz valer a pena a validade da nossa fé irmãos eu vou trazer a vocês o convite que Paulo dá a Timóteo em que diz de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos a perseguição ela sempre fez parte da história cristã se Jesus ainda levar alguns milênios para voltar ainda haverá perseguição e o Barnabás existe por quê? porque assim como Esther precisou de Mordecai assim como Moisés precisou de Getro assim como Paulo precisou de Barnabé nossos irmãos precisam de você nós temos aqui como nosso versículo que nos guia portanto enquanto tenhamos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé eles são os nossos irmãos e assim como algum membro da sua família filho pai mãe até mesmo cunhado passa alguma necessidade você sabe que mesmo que você não esteja muito afim é sua obrigação cuidar é sua obrigação se importar eu continuo um pouco pasmo como algumas pessoas pensam que perseguição é uma coisa do primeiro século ou alguma coisa que está simplesmente longe mas irmão eu falo com essa pessoa irmão como assim só porque está longe significa que você não deva se importar Jesus por um acaso é assim Jesus está longe assim de você a ponto de você não se importar com o seu irmão bom esse foi um pequeno panorama daquilo que daquilo que nós temos em perspectiva bíblica e histórica de novo eu sei da avidez de vocês pela bíblia nós poderíamos contar pormenorizadamente várias vezes em que o povo de Israel sofreu perseguição e a igreja no novo testamento também mas nós convidamos vocês a conversar um pouquinho com a gente sobre a igreja perseguida tanto hoje como no passado ali no stand 23 e eu gostaria agora de pedir que nós façamos uma oração por aqueles que não podem se reunir livremente que não podem orar numa praça pública não podem se reunir com outros irmãos nós possamos orar por aqueles que não podem exercer a liberdade da sua fé amém Senhor Jesus obrigado por estarmos aqui obrigado a Deus pelo Brasil essa nação que nós temos liberdade para conhecer o Senhor nós temos liberdade para construir uma igreja nós temos liberdade para ler a bíblia levar a bíblia compartilhar a bíblia ó Pai muito obrigado porque esse presente muitas outras pessoas não tem a oportunidade ó Deus te agradecemos porque o nome do Senhor tem sido espalhado em todo lugar e o Seu nome tem sido conhecido em toda a terra por toda tribo língua e nação ó Pai existem Senhor muitos daqueles que simplesmente não podem compartilhar do Senhor não podem exercer a sua fé ó Deus tem misericórdia dessas pessoas ó Deus nós pedimos aquilo que eles estão pedindo por mais perseverança em meio a tribulação Deus eles não pedem que a situação deles seja cada vez mais abrandada e que eles tenham a oportunidade de viver um evangelho confortável Deus eles pedem por mais perseverança mesmo em meio a perseguição ó Deus nós pedimos isso sobre nós também ó Pai quantas vezes nós relaxamos na leitura da palavra relaxamos em participar dos eventos da igreja reclamamos e murmuramos sobre a nossa própria igreja ó Deus guarda Senhor a vida daqueles que realmente tem colocado a sua vida em risco para seguir ao Senhor ó Deus obrigado pelo testemunho deles que alimenta muito mais a nossa fé do que qualquer quantia em dinheiro que nós possamos reunir ó Deus abençoe aqueles que estão nesses momentos na prisão enclausurados duvidosos acerca da decisão que tomaram e que teu espírito possa fortalecê-los ainda mais em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te agradecemos ó Pai Amém 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 Amém